Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com nossos vídeos utilizando o software GNACAD e vamos começar aqui a fazer a estrutura da nossa peça vou fazer aqui uma linha central, dividindo essa peça, já que ele é um L vou pegar ele aqui mais ou menos no centro, vamos ver onde ele vai se localizar e aqui tem um detalhe interessante, observa que ele dá esse posicionamento aqui mas você não tem a certeza se ele está no centro ou não pelo posicionamento obviamente se você estiver marcando ali pela coordenada cartesiana mas esse triângulo aqui que se forma, ele é o midpoint, ou seja, é o ponto médio então ele já, pelo magnético, ele já pega ali no centro então essa linha aí está ok, ela está aí no centro vou confirmar ela, e aí ele pede específico o segundo ponto ou a questão de clicar direto no ponto eu vou tentar clicar aqui no centro ficou aqui no triângulo também beleza, está lá com 270 milímetros a linha não importa esse tamanho da linha, eu vou explicar o porquê vou confirmar ela aqui vou confirmar ela aqui não vou fazer mais nada, vou fechar ela e aí detalhe, essa é a vista, a gente vendo ela aqui frontalmente mas quando ela girar, eu vou explicar o porquê esse L também aqui, essa parte aqui de baixo, ela também vai ficar com a linha no centro então também vou fazer essa linha aqui no centro vou pegar ela aqui, linha, line, vou clicar aqui no centro fez lá o triângulo do midpoint e vou clicar aqui do outro lado também foi o triângulo do midpoint, 100 milímetros certinho de comprimento beleza tranquilo, vou fechar aqui e aí você diz, poxa, o que essas linhas significam? eu agora vou aparar as linhas que não me interessam só que antes, a gente tem que entender o seguinte essa vista aqui lateral, é a vista do L para quem viu o primeiro vídeo, a gente mostrou mais ou menos como era o modelo que a gente ia fazer e ele vai ficar como um L então essa vista lateral a gente está observando ela então dá para ver que ela vai ficar um L e aí é nessa vista lateral agora que a gente vai ter que apagar a linha de construção para ele de fato ficar ali como esse L então para quem está observando aí lateralmente vai ver isso aqui beleza, então essa linha que eu vou fazer aqui de construção ela também vai ficar no centro da peça vou pegar ela aqui vou clicar aqui no centro ficou lá o triângulo e vou descer ela aqui se ela vai ficar alinhada 35 beleza confirmar não vou fazer mais nada então ficou aí cheio de linha de construção se ele, poxa, ficou meio confuso a gente vai utilizar aqui o software vou utilizar o recurso aqui do trim que é para parar então vou até dar um zoom aqui para a gente reparar corretamente as linhas vou clicar aqui ele já apagou essa linha quando a gente seleciona o trim ele seleciona o objeto para o trim para cortar eu vou querer cortar essa linha aqui essa aqui essa aqui também embaixo eu não preciso cortar porque ele já está ali alinhado então veja aí que o que a gente acabou de fazer foi essa indicação aí da primeira essa linha central vamos assim chamar dessa linha central aí para ter a referência tá bom então é isso o último vídeo ficou bem longo eu quero fazer vídeos curtos aí bem objetivos então vamos fechar aí nessa linha de projeção aí tá bom não se esqueça na descrição do vídeo tem a primeira a primeira playlist é uma playlist nossa de GNACAD tem mais de 40 vídeos aí onde a gente explica vários recursos de GNACAD na segunda é sobre desenho técnico então traz várias informações aí sobre conceitos ligados a desenho técnico e outros softwares de desenho também que a gente utiliza para dar apoio aí nos vídeos de desenho técnico tá bom valeu